Salve rapaziada, como vocês estão? Cara, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai aí mostrar pra vocês a final da Copa Zix. Tá acontecendo agora aqui na Twitch, se você quiser e acompanha a gente, link na descrição aí. Você vai ser muito bem-vindo. Último dia da Copa Zix, essa Copa aqui tá acontecendo dia 24 dos 6, aonde é a última, entre aspas, né, porque talvez a gente feche mais alguns campeonatos aí no futuro, dependendo de vocês. E a gente tem dois times, dois times novos, primeira vez no campeonato, né, eles estão jogando a primeira vez no campeonato, aonde temos aí do lado esquerdo, do lado esquerdo, a Oba e o lado direito, a Saber, tá? A Saber Sport. A Oba é o time de azul, a Saber é o time de vermelho. Tranquilo? Então, dale que dale, só lembrando que esses times aqui tiraram a Raju e tiraram a Zeus do campeonato, que era os atuais campeão e vice-campeão aí. Então, não espere nada menos do que um jogaço. Simplesmente, tá? Simplesmente, cara. Bora, bora, let it go, let it go, rapaziada. Let it go, hein, finalzera, finalzera. Temos aí de banimento, Franco, Julia e o Cecílio, pela parte do Aoba e pela parte da Saber, temos aí Karina, Valentina e a Kai. E lembrando aí que a aposta está liberada na Twitch. Ah, e outra coisa também, o Guatec aí patrocinou aí o R$40,00 para me dar para quem for MVP. Então, eu vou dar R$40,00 aí pelo Codashop. Então, vou fazer uma recarga de R$40,00 para quem for MVP juntando as partidas. Lembrando que é uma MD3. Se for 2x0, a gente vai juntar as notas. De quem pegou a maior nota, vai juntar. E aí, eu vou acabar enviando aí R$40,00 aí de recarga da Coda aí, tá bom? Em formato de diamante para o pessoal. Bom, então é isso, GG. Temos aí uma faixa, uma Beatrix Ling. Cara, as duas comp, olha as duas comp. Olha isso, um Baxa Jungle. Temos aí um Baxa Jungle, rotação a Matilda. Temos aí o Starossa ali, né? O Starossa ali, ele é top 2. Ele é top 2. Ele é top 2, Cloud. Vamos ver, rapaziada. E aí, sua torcida vai para quem? Aposta está liberada, hein? Aposta e não esqueça de apostar. Um top 2, Cloud, de um lado, hein? Top 2, Cloud, de um lado. Os caras se conhecem muito bem. Os caras são amigos faz tempo. Os caras são um clã. Né? Estou esperando nada do que mais de 20 minutos. Uma partida aqui, cara. E agora? Qual comp está melhor, chat? Qual comp está melhor? Qual comp está melhor? A partida passada da semifinal, o cara que pegou o Ling não conseguiu jogar, né? Será que vai ter invasão pela Oba? A Saber jogou contra um Ling na partida passada, cara? A Saber não deixou o Ling jogar. E como que será agora? E como será agora? E o meu chacho está com medo de apostar, hein? O meu chacho está tremendo. Não quer arriscar os seus pontos. Não quer arriscar os seus pontinhos. E olha aí, ó. Não quer arriscar os seus pontinhos. Vou dar a câmera aqui. Vou dar aquela aumentada. O cara vai tentar roubar? Não. Não vai tentar roubar. Temos um Xavier, hein? Xavier foi bom. Ninguém pegou o Xavier. Primeira vez que está tendo um Xavier aqui. O Ling está pegando o seu Blue. Olha aí. O Bax já iniciou. Mas é um show ali. O pessoal não vai trocar. Olha o show. Agora tem um Ling. Olha o pessoal iniciou junto. Olha isso. Olha o Dorian em cima aí do Bax. Ela atacou o escudinho. A Matilda atacou o escudinho, né? Deu o escudinho aí para o seu Jungle. Interessante, cara. Interessante, hein? E o Lucy veio de Tamos, hein? O Lucy veio de Tamos. Vamos ver essa trocação. O Lucy jogou muito de Dart na semifinal. Vamos ver como que ele se comporta de Tamos. Eu nunca vi ele de Tamos. Vamos dar uma olhada. Olha o show. O show vai tentar causar aquele dano. Causou aquele dano. Já saiu recuado. E simplesmente aí os caras que invadiam. O show que invadiam nível 2 sozinho. Será? Lá no top lá o Tamos limpando. A Clear Wave do Tamos é muito boa, né? Está jogando contra uma Masha ali. A Clear Wave do Tamos é melhor do que da Masha. E no mídia, Mopaz, enquanto lá no bot lá os dois ADC. Está se estranhando, está se bicando. Mas não acontece muita coisa. E olha o Ling vai pegar o Douradinho. Os dois times estão bem calmos, hein? Os dois times estão bem calmos, hein? Ó, diferente a partida, hein? Quem assistiu uma partida aí do Aoba já viu que a rotação está diferente. Já viu que o pessoal está respeitando o pessoal da Cyber. Então, os caras estão, né? Já estão se refeitando a última vez do Xavier. Olha. Tá. A faixa saiu voada. O Tamos tentou iniciar. Briga lá em cima. O show está sem HP. O Ling tentou roubar. Não conseguiu ult da faixa. Causou dano. Vamos ver se o show dá lentidão. Cara, a Matilda salvou muito, cara. A Matilda salvou muito e se salvou. A Matilda, mano, salvou o seu Django. Se salvou. Pegou a Tartaruga aí, o time do Aoba. E o time do Aoba aí conseguiu vantagem nessa briga, né? Não saiu o kill, mas saiu uma Tartaruga para o time da Aoba. E abriu... Abriu praticamente ali um... 600, 700 de farm ali. Não é muita coisa, mas já abriu uma vantagem, hein? Olha a Bia de 12. Olha a Bia de 12. Ela jogou agressiva. Ultou o teammate do Xavier. Olha, Soladinho. Vai ser Solad já era. Aí, acabou. Aí, primeiro abate em cima aí do ADC. Primeiro abate. Beatrix. A Beatrix jogou agressiva. Ficou sozinha, cara. Vou falar para você aí. A Cris aqui está jogando nice, hein? A Cris já salvou sua equipe. Está jogando nice. Vai acontecer briga. 4 vs 2 no bot. A Beatrix está chegando. Não tem o que fazer. O Link está lá do outro lado lá. O Cloud fechou a sua caçadora em 3 minutos e 20 segundos de jogo. E aí? E aí foi cercado, hein? E aí foi cercado. E agora? E agora? Foi cercado. E agora? E o Ling vai ajudar? E aí, Ling? E aí, Ling? Vai ajudar, Ling? Vai matar. Vai tentar finalizar. Quase finalizou. Finalizou agora. O Ling vai sair. Azul a ultimate. O show vai tentar dar uma proteção. O show conseguiu. Olha aí. E a Matilda tentando iniciar. Cara, a Matilda está jogando nice, cara. A Matilda está jogando bem. O Thamos entrou. Achei que o Ling demorou para entrar para ajudar o Thamos, né? A Beatriz errou sua ultimate. E enquanto isso, o Cloud vai só farmando. E aí, Pedro? Salve, mano. Boa noite. Plano de top. Não tem muita briga aqui no top, né? Essa briga aqui é gigantesca, cara. Demora o horror essa briga aqui para acontecer. Olha o Ling. Olha o Ling na vigarice. Olha o Ling na vigarice. Vai pegar o Blue, mas vai entregar a tartaruga? E aí? E aí, Ling? Vai pegar o seu Blue. O Blue dos caras, né? Que agora pertence a ele. E ele entra na briga, hein? Olha isso. Ele entrou, causou dano. O Ling garantiu tartaruga. O show chutou errado. Tomou o tiro do Xavier. O Xavier parou todo mundo. O Xavier parou todo mundo. A Bia foi embora. Double kill aí para esse Cloud. E esse Cloud é top 2 BR. Esse Cloud double kill. É um Cloud que tem dano no early gaming. É um Cloud diferente, né? É um Cloud diferente, porque o meu não causa dano nem no late game. O dele no early gaming já é forte. Perigoso, perigoso. Estão deixando o menino sonhar. O menino já está sorrindo de orelha ali com essas duas kills, hein? Olha, o ultimate do Xavier quase finaliza a faixa. O show está por ali pelo mid. Não vai dar briga. Sendo enraizada aí pelo Xavier. Olha isso. Olha a Bia. A Bia finalizou. A Bia falou, é o quê? Se você sabe matar, eu também sei. Eu sou a Beatrix. A rainha da 12. É a 12 ultimate para limpar. E olha isso. O pessoal vai agressivar. Não. Baxa vai chegar. Não. O pessoal acabou desistindo. O show só passando por ali. A Bia vai causando aquele dano. O Lingue vai tentar entrar agora. A Bia vai focar a torre. E vai ser a primeira torre do jogo. Aí para o time da Cyber. Aonde responde muito bem. A Cyber tem menos kill. Mas tem uma torre a mais. E na questão de farming, está simplesmente igual, cara. 500 de farming não faz muita diferença. É nem meio item. Então está bem igual aí o jogo. Está bem faleiro. Vale. Está bem igual aí o jogo. A Masha acabou perdendo a sua vida para levar a torre. Só que agora é o seguinte. Se o Tammu conseguir levar a torre, valeu muito a pena mais para o Tammus. Mas se não levar, valeu a pena para a Masha. Olha o Lingue voando. Vai tentar fazer rapidamente a Tartaruga? Será que dá tempo? Olha a faixa. A Bia atacando a 12. Quase. Rob. Os caras iniciaram no Baxia mesmo. A Bia vai matar. Não conseguiu finalizar. A Masha focou a Bia. Ninguém protege a Bia. A Bia deu o dash para a Tartar. Nossa. A Bia jogou muito bem. A Bia jogou muito bem. Enquanto a faixa tentou matar. O Claudio entrou com a sua ultimate aí na faixa. Acabou matando. O Claudio pegou aqui. O Lingue vai tentar iniciar. Já saiu de fininho. Já está fazendo o seu buff. O Lingue ali tentou ultar. Já saiu rapidamente. O pessoal está rápido nos dedos, hein? O pessoal está rápido nos dedos. O Baxia fechou o seu corta-cura. O Lingue vai tentar segurar. O Show vai de base. Olha o Show. Morreu. O Show não aguentou o dano. Ultimate do Xavier. E aí eu acho que esse Xavier vai ser banido a próxima. A próxima partida o Xavier vai ser banido. Pode escrever o que eu estou falando. Pode escrever que eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. O Xavier está enraizando. Está atrapalhando muito a rotação do Show. Não deixa o Show brigar ali. O Show não consegue fazer nada. E o Xavier está jogando muito. Ele só tem uma aqui. Mas está jogando muito. Tem seis assistentes. Está com 100% de participação. O Xavier está jogando muito bem. Está atrasando muito o lado aí da equipe da Cyber. E o time da UBA não quer nem saber. Vem para cima. O cara vai iniciar ali. Vai matar mais um. Vai matar. Olha aí o Tamus sem HP. O Tamus então conseguiu sair. E agora a UBA abriu vantagem em cima da Cyber, hein cara? Abriu vantagem ali. Pouca coisa. 2 mil de farm. Uma briga errada. Talvez os caras entregue. Mas o jogo está bem ali. Bem acirrado. Bem disputado. Os dois times não querem saber. A Masha está 0-3, né? Está 0-3 fazendo capacete. Normalmente as Masha está tudo fazendo isso, né? Ficando negativo. Tentando fazer split. Tentando levar a side. Mas acredito também que os caras tenham pegado a Masha. Tipo, para diecar no ADC. Tirar muito HP do ADC. Fazer split. E aí está nesse rolê. Elas não pegam muito kill. Mas está fazendo... Tentando fazer os objetivos. A Masha aqui está no mid. Estamos a limpar o bot. Olha aí para o Laro. Eles pularam em cima do Ling. E o Xavier causando aquele dano. Estamos chegando na beca. O Claudio vai descer. Olha aí. O Ling tentou pegar. O Ling não tem um buff. O Ling está sem energia. Será que vai ser da briga? O Thamu já iniciou. Tentou pegar aí o suporte. Mas não deu em nada. O Thamu saindo, né? Tentou pegar o suporte. Mas não deu em nada. Já saiu. Será que vai ser da briga? Os caras iniciou. Agora o ultimate. Duas ultimate. Ultimate da Beatriz. Ultimate de Xavier. Também da faixa. Olha o show vai de base. O show foi de base. O time da Cyber. Parece que não tem dano. Parece que o dano não entra. Pelo time da Cyber. E aí vantagem para o time do Aoba. O Aoba aí bem forte. Então já para o Lord aí. O Lord de nove minutos. É um Lord que vai ser praticamente farm. Mas é melhor ter um Lord no seu time. Do que um Lord no time inimigo. Enquanto isso o Ling vai aqui. Né? Vai aqui pegando aqui. O bot. O Ling acho que vai levar lá. Nossa. Olha o dano da ultimate do Xavier no Ling. O cara. Deixa eu ver a build. A build. Mostra as builds. Cara. O Xavier fechou o livro. Fechou. Cetro. Cetro não né. Fechou o livro. Fechou o relógio. E cara. Ele está fazendo o Cetro agora. Eu acho. Eu acho né. Bem possível que ele está fazendo o Cetro aqui. Quando fazer o Cetro. Se ele acertar essa ultimate. Ele vai dar IK. Porque vai dar o adicional baseado em mana. Ele tem um livro relógio que dá mana. Os dois itens da mana. Se ele fazer o Cetro. Ele vai. O adicional do Cetro vai bater muito. Cara. E ele vai matar só com o Shimei. Olha ali. A Bia deu aquela snipada. Não deu muita coisa. Olha aí o Shou. Será que o Shou vai pegar? O Shou não quis iniciar. O Link vai sair coado. Deu de filhinha. A marcha está avançada. O Shou não consegue iniciar. O Link tentou pegar ali. O Mago não conseguiu. Já saiu. O Tamos. Tentando segurar o mid. E o cara do Aoba vai levar o bote. Ultimate da faixa. Será que vai ter uma última de Xavier? Apesar que o Xavier acabou de ultrar, né? Olha isso. O Shou tentou iniciar. Errou o combo. O Shou vai de base. Ultimate do Xavier tirou muito dano. Lutamos. Da faixa. Olha o Cloud causando aquele dano maroto. O Cloud tirou muito HP. A Beatrix tentou dar IK no Cloud com a 12. Não conseguiu. E o time da Aoba vem para o GG. O time da Aoba vem para o GG. Vai tentar finalizar o Link. Tentando ali no Paranauê. Pulando para todo lado. Ultimate do Xavier. Não finalizou. E o jogo ainda está em aberto. A briga ali foi totalmente ali do Aoba, né? Aoba ali tentando finalizar e tal. Só que, cara, mesmo assim... Nossa, a faixa focou o tanque. Belo flash da faixa. A faixinha fez uma play legal. Ué? Quem pegou o Blue do Link? Oxê. Será que o cara pegou morto? Será que o Baxa pegou? Será que o Baxa pegou morto? Isso! Olha aí, o Link vai tentar... Nossa, Linkzão. Nossa, Linkzão. O que você está fazendo na sua vida, Linkzão? Por causa de um Blue, Linkzão. Você pode dar a play, Linkzão. O seu Blue é tão valioso quanto o seu time, Link. Essa é a pergunta. Essa pergunta estourou. O Claudio saiu sem HP, mas saiu vivo. Não importa. O Tamu também saiu vivo. E olha o ultimate do Xavier, meu amigo. Olha o que o Xavier fez com esse ultimate. Acabou com a TF. Acabou com a briga. O Linkzão simplesmente... Nossa, olha, olha, olha isso. Toma. Nossa, tomou. Fala mal da Masha aí. Tá, os minions solou? Solou, né? Mas ok. Vai nascer o Link. Cinco minutos. Vai nascer a faixa. Acho que ela não tem ultimate. O Baxa vai tentar iniciar. Ultimate do Xavier. Já tirou o HP de todo mundo. E olha o Linkzão. Será que o Linkzão segura? Será que o Linkz segura? E o GG vino? Olha o GG vino. Sem minions. Sem minions. E agora? Será que segura o Claudio saiu? O Baxa tentando bater na torre. Não vai conseguir. O Tom nasceu. E o pessoal aí da Cyber segura aí. Mais uma tentativa de GG pela equipe. Uau, oba. Uau, oba da Como! Uau! Desculpa. Que isso, cara? Que isso? Será que os caras vão Lorde? Será que nasce um Lorde? Será que é tudo ou nada? É tudo ou nada? O Baxa tá na jungle. Os caras não estão vendo. Se esse Baxa roubar, ele vai fazer a boassa pro time dele. A faixa não tá entendendo. Os caras vão tentar brigar. A Masha chegou. Olha aí o Tamuzil ali. Vai iniciar. Olha o Lorde com meia barra. O Baxa já tá longe. O Chida Beatrix. Será que o Lingo consegue? Ele vai lutar. Vai dar o caçar. Deu o caçar. Garantiu o Lorde. Tá saindo de fininho. Bela play aí pelo time da Cyber. A Cyber vai tentar brigar. O Lingo já saiu. Garantiu o Lorde. O Baxa demorou pra voltar a base nele e não conseguiu brigar pra ele ser objetivo. E aí a Cyber ainda respira. E praticamente com o mesmo farm, tá? O mesmo farm. Não tem farm de diferença. O Ling fechou ali a sua caçadora Ultimate do Xavier que obriga todo mundo da B no time da Cyber. E agora é GG. Será que é GG? Será que é GG? E agora? Será que é GG? Hum! Pegaram o Ling. O Ling voador saiu correndo. Estamos por ali. O Tamuzil já tá saindo de fininho. O Lorde vindo pelo bote. Lembrando que é um Lorde de 12. E na snipada deu um tiro ali na... Na Matilda. Os dois saiu. O Ling puxando o top. E eu acho que a Cyber vai dar uma respirada, hein? Não sei se vai levar a T3. Mas vai dar uma respirada talvez, hein? Ou não. A Masha segurando o bote. O Mid ainda não caiu. A Bia causando aquele dano de sniper aquele padrão. O Tamuz fez o Prox. Eu acho que o pessoal vai tentar forçar aí o Mid. Pelo menos pro Mid cair. Enquanto o Cloud vai limpando ela ao Lorde. O time da Cyber vem pelo Mid. A Ultimate, meu parceiro. É meia barra. Toda a Ultimate é meia barra ali do mago. Do ADC da equipe da Cyber. Esse Xavier tá causando muito dano. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha a Masha. Olha a Masha. Olha a Masha matou um. A Masha finalizou o ADC. O ADC não está clicando por causa da Masha. A Masha tá usando um skill. Tá dando praticamente K nos ADC. E também ali no mago. Olha a Ultimate da... Da faixa. Não deu em nada. A faixa não causa muito dano. Tem muito... Muito... Tá muito tanque o time da Cyber, né? Na verdade. Muito tanque. Deixa eu ver as builds. As builds aí. O Bax ali simplesmente tá indo de Radiante. Já fez uma curaça. Um corta cura. Tá fazendo aí o seu capacete. A Masha tá a mesma coisa. Tu vai fazer o seu capacete. Já tem Radiante também pra tancar a faixa. Então tá todo mundo tentando tancar essa faixa. O Cloud não tem defesa mágica. A faixa pode explorar esse Cloud. Se a faixa acertar, né? Porque o Cloud vai vir lutado toda hora. A Bia tem só dano bruto. O Xavier tá de cristal, livro, relógio. Tá com tudo. Provavelmente ele vai fechar agora um item ali de penetração. Talvez. Acredito eu. E o show tá de armadura. Atena. Domínio. E o pessoal tá vindo forte, hein? Faixinha tá cabido de padrão. Ela não fechou cristal ainda. Já tem... Já tem... Seifeiro não. Já tem Cetro. E... Let it go, let it go. A Bia lutou. A Bia tem que ficar muito colada com o show. Porque o show que tem que chutar a Masha pra Masha pegar a distância e a Bia sair viva. Se o show tentar iniciar a dar ruim, a Bia morre, cara. Então o show tem que ficar de olho nisso. Porque a Bia é a fonte de dano da Sabre, cara. Ninguém mata além da Bia ali. Olha a ultimate. Nossa, meia barrinha. Meia barrinha na ult. A faixa vai dar B e o Lord vai saltar, hein? Olha o Ling. Olha o Ling. Caraca, o Ling sumiu. Nossa, o Ling sumiu pra Masha, cara. O Ling sumiu. O Ling sumiu. Segunda vez que o Ling some. E aí acabou. E aí acabou. E aí os caras vêm pro GG. O Ling morreu. O show morreu. E agora eu acho que a part... Olha a ultimate, meu parceiro. Essa ultimate. Olha o Tamo tentando tancar. Não vai conseguir tancar. Saiu vivo. Saiu vivo. Saiu vivo não. O Cláudio entrou. Ultimate aí do Cláudio. Vai matar um. Vai matar um. Matou um. Cláudio matou os dois. E aí double kill. Triple kill pro Cláudio. E GG pelo Aoba, cara. GG pelo Aoba. O Ling, eu não entendi o que aconteceu. Ele pulou no meio de todo mundo lá. Não deu certo. O plano dele foi errado. Duas vezes. Uma vez ele morreu pro Blue. E uma vez agora ele pulou no meio de todo mundo. Não entendi. Ele pulou. Já tomou o IK. Não conseguiu nem o Tá. E nem clicou, cara. Nem clicou. Apenas morreu, né? Então GG. Parabéns ao Aoba aí. Primeira vitória. Rapaziada, não esqueça de pegar a nota do pessoal, tá? Não esqueça de pegar a nota do pessoal aí. Que inclusive 11.3 aí. 11.3 aí. Pra Matilda. Vou guardar o nome da Matilda aqui. Que é o vencedor juntando todas as play, tá? O MVP. O cara que vai ser MVP juntando todas as play. Vai ser premiado aí com 40 reais de recarga na Codashop. Tá bom? Então vamos aí pra segunda partida. Se o pessoal puder me chamar, já chame. E let it go, let it go, cara. Let it go, let it go. E a poxinha? A poxinha vocês acertaram ou não? O pessoal acertou na poxinha, hein? Foi um jogo bom, cara. Um jogo bom. Achei que o Ling deu umas kill meio desnecessárias ali e tal. Mas foi um jogo bom, cara. E agora o Bano Xavier vem. O Bano Xavier vem. Você pode ter certeza absoluta que o Bano Xavier vem. Se não for Bano Xavier, os caras vão fazer Xavier de primeiro pique e os caras da Saber. Porque o Xavier... Mano, o Xavier amassou, rapaziada. Simplesmente, cara. Simplesmente. Quem ganhou? 1x0 a Oba. 1x0 a Oba aqui, hein? 1x0 a Oba. Bora. Já estão... Já estão prontos. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai dar gol, né? Estão ok. Os caras já inverteram de lado, né? Os caras sabem que tem que mudar de lado. Os dois filmem ok. Gol. Let it go, let it go, rapaziada. É isso. Vamos aí então para a segunda partida. Lembrando que isso aqui é a grande final da Copa Zix do dia 24, tá? No dia 24, deixa eu mostrar a tabelinha aqui para vocês aqui. Vou mostrar a tabelinha aqui para vocês aqui. A tabelinha está aqui. Então essa é a final, tá? Não teve vitória aqui ainda, tá? Esse jogo está rolando. É que o site atualiza sozinho. Pela demora. Então a partida foi longa e ele já atualizou. Mas aqui está a final, tá? Aqui está a grande final, beleza? Eu sou mais que uma arma. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos, vamos. Olha o Xavier. Olha o Xavier. Olha o Bane no Xavier. Aí eu falo, é a Bane de respeito? É a Bane de respeito, irmão. O cara simplesmente amassou. Bane. Exatamente, Bane. O cara deu o maior trabalho. Bane? Simplesmente, cara. E aí saiu dois piques no... Saiu dois ban. De tanque, né? Ela cai e teve franco pela parte... Pela parte aí da... Da Oba, né? A Oba. A Oba. E a aposta está liberada, hein? Não esqueça de apostar. Não esqueça aí de dar o seu palpite em quem você acha que vai levar. É só clicar no Zig Points e você pode apostar. Eu inclusive vou mostrar aqui rapidão para o rapaziada, ó. O que você vai fazer, rapaziada? Vai clicar aqui, ó. Vai clicar aqui. Vai clicar aqui no Zig Coins, ó. Vai clicar aqui, na verdade. Aqui em cima, ó. Onde está a minha webcam, está vendo? Está a minha webcam aqui, ó. Clicou aqui. Aí você dá palpite. E GG. Só você dar o seu palpite, mano. Não tem erro. Vocês entenderam, né? Mas é só clicar aí no chat aí que não tem erro, cara. Então aí, olha os piques. Olha aí, eu vi o Cecílio, hein? Uma Bia. Ó, essa Bia de novo, hein? Será que os caras vão dar banda a Masha agora? Porque a Masha foi bem chata contra. Foi. Nossa equipe está escolhendo. Eu acho que a Masha atrapalhou muito também o rolê ali da... Da... Da Saber, não foi? Saber ali se enroscou bastante naquela Masha dando em canabia toda hora. E, inclusive, a Masha que pegou o Ling e deixou o Ling usar skill e tal e o Ling morreu. Foi a Masha que deu meia barra de HP no Ling. Faxa de jungle de novo pela equipe da OBA. Faxa de novo. E agora? E agora? Vai ser Matilda novamente de rotação pelo tipo da OBA. Matilda jogou muito bem o primeiro jogo. Inclusive, a Matilda foi MVP. Inclusive, a Matilda foi MVP. Ó, Masha banido. Tá vendo? Masha ban. Masha foi um bom ban naquela hora. Ling open. Eu acho que o cara não vai pegar o Ling. Ou vai? Ou ele vai ser ousado e vai pegar o Ling? Será? Será? Amanhã. Gróbulo repota. Tira, rapaziada. Na Copa Aziz que você vai ficar sabendo ainda. Um Uranus. Um Uranus. Ah, o Uranus ganha da Esmeralda, viu? O Uranus ganha da Esmeralda. Um Baxa de jungle? Um Baxa de jungle? Mas um Baxa de jungle ali dá bom pra jogar contra aquele monte de... um monte de tancaiada? Agora eu tô surpreso. E o rotação? E agora? Uma Ângela? Uma Ângela? Uma Ângela? Uma Ângela? baratos com a Ângela? Baratos com a Ângela? Então, o combo aí vai sair, né? Vai sair... O Baxa é do time inimigo, né? Eu falei baratos, mas o Baxa é do time inimigo. Uma carry, cara. Uma carry, cara. E agora? E agora? Uma carry foi um ótimo pique. Por que a carry? Por que assim, cara? A Matilda ali. A Matilda não. A Valentina. A Valentina vai copiar qual ult? Qual ult tem pra Valentina copiar? Que é uma ult assim, você fala assim, nossa, essa ult é massa. A Valentina vai copiar a carry, será? E agora? E agora? Apenas top 1 esmeralda. Apenas a melhor esmeralda do Brasil no jogo. Apenas a melhor esmeralda do Brasil no jogo. Uranus? Não, Uranus não. E agora, rapaziada? Bem-vindos ao Mobile Legends. Bem-vindos ao Mobile Legends. Lembrando que tá 1x0 aí pra Aoba, tá? A Aoba é o time de vermelho. O time de vermelho é o Aoba. O time de azul agora é a Saber, tá? É a Saber, cara. Vamos ver, vamos ver, hein? Tô vendo o Maruto já da Matilda. Não, Matilda não mudou nada, hein? Matilda ali já foi... Essa aqui é a Valentina. Calmou, calmou. Quem farmar mais rápido? O Baxa ou o Barats? Nossa, não tem nem comparação, cara. Olha aí, Gotinha. Primeira briga na Gotinha. Não vai ter briga na Gotinha. A Valentina vai sair, o Baxa vai só garantir. Bateu que ele caçar. Olha aí, você puxou os dois Minions. Aqui é o seguinte, quem ganha aqui? Quem ganha aqui? Quem ganha aqui nesse rolê? É um rolê legal aqui. Qual sua aposta? Se você tivesse apenas 1 real da sua vida e você tivesse que apostar, nessa aposta você ganharia 10 reais. Você tem Esmeralda ou Uranus? Quem você apostaria o seu 1 real? E agora? O late game da equipe da OBA tá forte, né? Com o Cecília ali, porque o late game tá bem forte, hein? Eu não sei se o late game do pessoal aí da Cyber aguenta não, hein? Não sei se o pessoal aguenta não. Ixi, buscaram. Capturada. Não, capturada, capturada. Que nem um Pokémon. Ó, avançar. Bateu o avançar. Parados ali saindo. Olha, a Angela atacou sua corrente. Olha isso, olha isso. Prendeu? Será que tem combo? Será que matou? Será que mata? Não mata. Matilda salvou. Então aí, o primeiro objetivo do jogo é o grande Jabuti. O Jabuti, cabeça de joelho, vai ser da equipe aí. Bem possível que seja da equipe da Cyber. Cara, o Baxa tá farmando o seu Blue. Conseguiu, garantiu. Olha a Bia. A Bia se enrascou lá, ficou enroscada. Coitada da Bia. Tomou ulti da Angela, né? Tomou ulti da Angela. Saiu viva. Valentina tentando causar o dano. Tentando incomodar. O Barats dando aquela olhada. E olha isso. Olha essa briga. Será que vai pegar? Não conseguiu pegar. O Barats olhando ali. Vai tentar roubar o Red. Tá com sua passiva. E agora? E aí? E aí? Cadê o time do Barats? O pessoal tá levando a torre lá. O Barats ficou sozinho. E essa cal? E essa cal torta? Que cal torta é essa? Eu não entendi. Eu não entendi pela parte da Cyber, cara. Eu não entendi. O Barats ficou sozinho. E os caras matou lá a Carrie. Mas será que valeu a pena? Você entregar aqui o do seu Jungle? Pra pegar o ADC ali? Eu não entendi. Olha aí. Olha a taxa. Olha a taxa do... Olha a taxa aí, ó. 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 Morreu. Morreu pro Cecílio. Cecílio pegou mais uma kill. Será que compensou? Será que compensou? E olha isso. E olha... Olha aí o teammate da Esmeralda. Matou. A Valentina tá causando bastante dano. Essa Valentina parece que é uma Valentina danuda. E Angela topa, então. Não sei se valeu a pena essa troca. Porque, pô, se você pensar um pouquinho, ele deu ruim, né? A Beatrix já tá indo pro bot, hein, cara? A Beatrix já tá indo pro bot. Mas nessa trocação aqui de kill e Esmeralda, a kill mata. Olha isso. O Barats engoliu. Acertou ali o combo. Nossa, a Beatrix deu aquele tiro bonito, meu parceiro. Aquele tiro lá que você fala assim, esse tiro aqui, eu vou fazer um clipe e colocar no meu quarto. Quando eu casar, eu vou mostrar pro padre. Padre, olha. Não sei se é alguma coisa boa, mas eu meti esse tiro aqui, mano. Esse tiro aqui foi lendário. Beatrix, então, pegou a kill. Pegou uma kill, tá? Um, o Barats roubando toda a jungle aí da equipe da Oba. Vamos ver se o pessoal consegue, hein? Vamos ver se o pessoal consegue. Ó, e o farm tá bem igual, cara. O farm tá bem igual, 600 de farm aí pra equipe da Saber, vantagem. Lembrando também que é uma Esmeralda top 1, a gente tem que pensar nisso, né? Sempre pense nisso. Olha aí, a Esmeralda já iniciou, tirou bastante dano do Cecílio. E a Esmeralda tirou o Cecílio. Beleza, é a briga na Tartaruga. Tartaruga garantida aí pelo time da Saber. O Barats acabou lutando, vai tirar aí. Tirou a Valentina, né? A Valentina tinha copiado a ult da... Tinha copiado a ult do... Da Matilda. E aí eu pensei que a Matilda tinha morrido. Mas quem morreu... A Matilda morreu agora, mas quem tinha morrido foi a Valentina. E olha aí, hein? E olha lá, hein? E olha isso. A Bia simplesmente deu uma dosada na cabeça do Uranus. E vai abrir vantagem. Só que o Cecílio vai cobrar. O Cecílio vai cobrar o quê? Que não tá mais aqui. E aí? Beatriz deu o B. Os caras vão levar o top da Saber. E agora? E agora aí a Saber jogou bem, viu? Levou o mid, pegou a Tartaruga. A briga foi razoável. Os caras têm mais farm. Praticamente 2 mil de farm a mais nesse exato momento. Em 5 minutos de jogo. Olha a Esmeralda causando aquele dano. É a briga final. Briga final. Briga agora aqui no mid. Olha o dano dessa Esmeralda, cara. Essa Esmeralda causa muito dano, né? Deixa eu ver as builds aqui. Essa Esmeralda aqui causa um dano cabuloso. Ela fez... Ela fez... Começou de Cetro, né? De livro, na verdade. Começou de livro e tá causando um dano cabuloso, cara. O Uranus vai fazer o Proxy. E o Uranus? E aí, Uranus? Corta a cura aí pelo Barats. O Leite Game é do time da... Realmente, o Leite Game aqui é do time da... Da Oba, cara. Por causa que tem um Cecilio e tem um... Tem um Cecilio. Olha, olha essa ultimate. Matou. Ixi, olha lá. O Barats não engoliu nada. Olha a briga no mid. Olha a briga no mid. Esmeralda vai ultar. Ultou. Olha o dano da Esmeralda. Nossa, não matou. Caraca, a Matilda salvou. A Matilda salvou. Você viu o dano, cara? Nossa, a Bia tá ficando forte, hein? Bia tá 3-1. Tá ficando forte. A Bia vai dar uma dosada na torre. Acho que vai levar, hein? Uma ult. Ult não. Dois ataques básicos. Acabou levando o mid. E aí, o time da Cyber vem forte, hein? O time da Cyber vem forte, hein? Uranus que mostrou a ult, mas não vai dar tempo, porque simplesmente a Bia vai levar a torre. A Bia vai de base, hein? A Bia demorou, gastou o seu flash. Iniciário na Bia. A Bia vai ficar sozinha. A Bia ficou isolada. Se eu tivesse em flash, morreu. Passou pela moita, só que ela não vai segurar. Tomou ali a ult. Foi de base. A Esmeralda tá ficando... A Esmeralda tá grande, hein? Olha lá, olha lá. Duas carry. Tem duas carry na minha torre, hein? Na minha tela. Olha isso, olha isso. Muito dano. Mano, eu vou falar a verdade pra vocês também, hein, rapaziada? Vou mandar help pra vocês aqui. Essa Valentina tá jogando muito bem, cara. Essa Valentina tá jogando muito bem. A Bia fechou ali sua penetração. Ataque do caçador. Essa Valentina tá jogando muito bem, sempre dando controle, tirando muito dano do pessoal. E a Esmeralda vem e finaliza. A Beatrix vem e finaliza. O pessoal tá... Tá como? O pessoal tá forte. Corre ali pela Saber. E agora a vantagem é de 3.008 minutos de jogo com o mapa favorável pra Saber Sports. Lembrando que tinha duas Saber, né? Se enfrentou as duas Saber. Saber Sports e Saber... A Saber One também se enfrentou. De começo, na primeira partida do campeonato foi eles. Eles é a mesma ONG, só que eles já caíram junto. A equipe 1 e a equipe 2 caiu no mesmo rolê. E aí a equipe 1 acabou ganhando, né? Ó o dano ali da Valentina. Copiou a U2, só que vai de base, hein? Só que aí deu uma trollada, hein? Aí deu uma trollada a Valentina. E a Kjall tá como? A Kjall tá como? A Kjall tá como, rapazada? Olha o dano. Olha o dano. Hum, a Esmeralda tentando pegar lá o Cecílio. Será que é Lorde? Será que é Lorde? A Kjall tá faminta, hein? Aqui é... Nossa, olha o dano no Cecílio, cara. Olha o dano no Cecílio. A Esmeralda só dando um rolê por ali. A Esmeralda já apoiou bastante. O pessoal tá saindo. A Bia... A Bia batendo... A Bia vai, trocou agora. Agora que ela entendeu que ela mata com outra arma, né? Agora que ela entendeu que ela mata com outra arma. Olha aí o dano. O dano da Bia vai entrar. A Bia tava jogando sniper no meio da briga. Olha isso, a Angela enraizou. A Bia matou, usou o flash pra matar. Vamos ver o dano da Matilda. Matilda, push da Bia. Acabou recuando. Nossa senhora, meu parceiro. Meu amigo do céu. Tacou logo a sniper dos deuses, filho. Tá aí o Lorde da Sabre. A briga inteira. Nossa, toma, enraizado. Olha a Valentina. Não conseguiu, copiou a carry. Eu acho que a Valentina vai copiar só a carry, hein? Eu acho que a Valentina vai copiar só a carry, hein? Eu acho que a Valentina vai copiar essa carry pra matar esse Baxa rápido e matar o Rammus também, cara. Uma boa copy ali. Uma copy boa. Vai ser um Lorde de 10, então aquele Lorde que não vai, né? Não vai causar muito, muito dano. Mas é melhor um Lorde de 10 sendo seu do que um Lorde de 10 sendo da equipe adversária. Saber levou mais uma torre. Caiu a T2 do top. O Mist já não tem mais T2. O Bosh também não tem mais T2. Só sobrou as torres aí que protegem a base. E se a Saber levar apenas uma dessas torres, dessas três torres aqui, já valeu muito a pena esse Lorde. Porque esse Lorde não dá cabeçada. Então não é tão interessante pra você dar um dive, assim, muito forte com esse Lorde. Porque simplesmente vai ser farm esse Lorde. Olha, a Esmeralda vai entrar. Ela só abriu a ult e todo mundo recuou. A Carrie limpa muito fácil, Lorde. A Valentina copiou a ult do Cecílio dessa vez, hein? Do Cecílio dessa vez. O Baratis causou um daninho. Já saiu. Não vai dar briga. A Beatrix tentando dar a snipada. Quebrou a barreira do mid. Olha a Beatrix aí de base. Beatrix foi de base. Deu mole. Beatrix saiu de sniper. Não funcionou muito bem. A Carrie tá frio batendo. Tem a Valentina ali que vai protegendo muito bem. O controle da Valentina é muito bom, cara. Deixa o inimigo loucão. Enquanto o inimigo tá loucão, a Esmeralda vai dando escudo, roubando escudo. E olha aí, olha aí, hein? Os caras decidiram ir pra cima, hein? Curando o Reboxer. Os dois aí na Valentina. Acabou saindo. Focaram a Angela. Ultimate aí da Esmeralda. Em cima da Matilda. Não deu em nada. Olha o dano. Olha o dano do Cecílio, meu amigo. Olha o dano do Cecílio. A Carrie tá lá. Olha a Carrie. Olha a Carrie. A Carrie fechou aí o seu bastão, hein? O Cecílio foi de base. Deu mole. Agora a Esmeralda vai querer entrar. Todo mundo tentando focar aquela Carrie. Foco na Carrie e tudo mais. A Carrie já saiu correndo. Ativou o seu avançar, acredito eu. Ativou sim. Ativou o avançar agora. Enquanto isso, a Valentina causando dano aí no Mago. A Esmeralda vai tentar matar o Cris. Na verdade, a Cris, né? Mas eu acho aí que não foge não, hein? Eu acho que não foge. Então não fugiu aí. A Carrie não tá conseguindo bater. O Barats com a Angela vem com muito HP, causando muito dano. A Carrie não tá conseguindo aproveitar. O ultimate aí do Barats pegou ali. Vai tacar na parede. Tacou na parede. O Barats então acabou pegando mais uma kill em cima do Baxa. E olha o time da Saber. Vai vindo pro GG. Ele já destruiu a torre. O Cecílio tá causando muito dano lá. A Bia é obrigada a flechar. Saiu de fininho. O Lord em 20 segundos é o próximo objetivo aí da partida. Builds. Vamos então pras builds, né? O pessoal tá pedindo as builds. Então tá aí as builds na tela. A Bia com 8.700 de farm. O Barats com 5.600 de farm. A Carrie com 7.000 de farm. A Carrie tá com simplesmente full velocidade de ataque. Eu acredito... Tá com a build boa? Tá com a build boa. Só que é o seguinte. Tá... Ela vai pra confronto sem fim agora. E depois vai fazer ali o cinturão do trovão. E aí quando isso acontecer. O dano da Carrie... O que... Se ela tá batendo 10. Ela vai começar a bater 20. Porque dobra tudo de dano dela. Porque vai começar a entrar o dano real do confronto. E o dano real aí. Também do cinturão. Se eu fosse a Carrie particularmente. Agora nesse exato momento. Eu iria de cinturão do trovão. Exatamente o que ela vai fazer. Ela vai ruxar o cinturão do trovão primeiro. E depois vai buildar o confronto. Se essa Carrie não estiver clicando. Se eu fosse ela. Eu vendia esse... Esse Ventus aí. Colocava um Athena. Um Radiante. Eu colocaria um Radiante pra ser mais exato. E ia de off-meta. Off-tank. E poucas. E esse é o rolê. Será que o Lorde vai ser... Vai ser Free? É um Lorde Free. E agora? E aí? É um Lorde Free? Olha o bot. A Anjou podia puxar o bot, né? Porque a Anjou podia lutar depois. Aqui é o queimou a ult. Muito dano no Baratis. Olha aí a Esmeralda. Teve que ativar ali o ultimate. Cancelado todo mundo. Olha a Valentina causando dano. Mas não aguentou. Ficou sozinha. Uma torre levada. A torre do bot também tem os minions. Super 100% motivado. Olha a Anjou. Tô tentando causar cura. Olha a Bia vai chegar com a ultimate. A Bia não entrou. Ativou a ult no cantinho. Todo mundo sem HP. Ninguém foi finalizado. Ninguém foi finalizado. A Bia não acertou essa ult em cheio. Acertou apenas algumas balas. E todo mundo saiu com nada de vida pela equipe da Aoba, cara. Olha aí. Beba água. Obrigado, Thalita, pela água. Viu, gente? Obrigado. Obrigado, Thalita. Olha aí, então. O cara vai pegar o buff. Provavelmente o buff do Cecilio, né? Pra ele ficar mais forte agora late game. Cecilio, então, de Blue. Talvez o pessoal da Saber espere o próximo Lorde. Porque agora é Super Minus em todas as rotas. Então o pessoal vai jogar a Mecha até chegar o próximo Lorde. E aí, quando chegar o próximo Lorde, o pessoal vai vir aí pro GG. Acabando a voz, Thf. Também acabou com o jogo. Imagina se fosse meio MD7. Dois aqui só abrindo. Coita. Só verificando. A Kerr vai matar ali o pet do... Matar o bicho ainda de jungle, né? Onde o Uranus já tava estacando. Coitado do Uranus. Ó, Cecilio fechou a penetração, hein? Fechou a penetração. Aqui estão as builds. Os caras vão esperar o Lorde. Essa é a briga. Essa é a briga. Não vai ter. Quantos jogos? Foi... Isso aqui é o segundo jogo. Foi tá 1x0 pra... Pra Oba. Tá 1x0 pra Oba. Kerr só segurando. Os caras tentando controlar o wave de minions. É isso, hein? Olha isso, hein, rapaziada. O cara só controlando aqui porque eles estão esperando aqui. Porque vai vir super minions na rota do meio. E aqui, ó. Tudo super minions, tá vendo? Tudo super minions. Então, o pessoal da Oba é obrigado a segurar, cara. É obrigado a segurar os minions. E agora? Ó, o Lorde. A velocidade do Lorde. O pessoal nem viu que saiu o Lorde. Simplesmente não teve contestação. E agora eu quero ver como que o time da Oba vai segurar esse Lorde. E agora? Porque a Saber vai controlar... A Saber Sport vai controlar todo, né? Vai controlar simplesmente todo. Mas wave... Vai vir super minions aí tamanho 2. Super minions nível 2. 2.0, bufadão turbo pra dar a cabeçada. E tá tudo controlado, ó. Ó, ó os minions, o tamanho da catapa. Tá maluco, o tamanho do Barats essa catapa. E aí? E agora? E agora? Olha, olha aí, olha aí o ulti do patinho. Nossa, a Carol devorou o Barats. A Carol devorou o Barats apenas. Ó, usou gelinho. Olha isso. Simplesmente usou gelinho. Olha o Lorde. A Carol, ninguém foca a Carol. Se ninguém focar a Carol, não vai ser GG. A Carol vai segurando. Segurou muito bem. A Bia ficou sem HP. Saiu todo mundo. Nossa, bem jogado. Valentina tentou. Valentina saiu com a ultimate. Acho mais aí. O Uranus vai focar a Valentina. Vai dar alguma coisa? Vai dar briga aqui, será? Não vai dar briga. A Esmeralda vai saindo. A Angela também. Não foi GG. E a Carol simplesmente devorou o jungle da equipe inimiga. E aí todo mundo foi obrigado a sair correndo. O jungle da equipe inimiga fechou simplesmente aí o imune de gelinho. Eu não acho que esse imune de gelinho é útil, mano. Eu acho que é inútil esse emblema de gelinho. Contra a Carol principalmente, cara. Contra a Carol é imune AD, cara. É imune AD, pelo amor. Tira esse gelinho. Olha aí, olha aí. Olha aí. Não quer saber de nada. Não quer saber de nada, rapazada. A Oba não quer saber de nada. Quer aproveitar aí essa oportunidade. Olha o dano do Cecílio entrou. Caraca, meu parceiro. Sabe por que eu acho inútil? A Carol é ADPS. Ela bate por segundo. Do que adianta você, tipo assim, se você tá de barates, do que adianta você fazer o gelinho é onde, tipo, você vai blocar o dano. Agora o barato vai de base, né? Nossa, não só o barato. A Angela também vai de base. Porque tem um dano da Carol ali, né? Tem um dano da Carol, talvez a briga final. Tem super línios lá no bot. Olha o dano da Bia. A Bia ficou sem HP. O Cecílio quase mata. A Bia vai batendo. Vai batendo. Olha o dano do Baxa. Causou o dano. Olha aí o dano do time aí do Saber. Causou muito dano em cima do time. Dá a Oba. E olha o dano. Dano por dano. Tem super línios lá embaixo. Causou a Carol vai direcionando lá pro bot pra limpar os Minions. A Esmeralda não quer deixar. Tá tentando rotacionar pra fechar pra não dar Bia. Enquanto isso, a Carol vai dando o Biazão. Acabou saindo. Meteu o pé. E aí, eu tava falando ainda do item. Por que o imune AD, no caso... É que não dá pra ver a build. Eu esqueci o nome do item. O imune, né? O imune físico. Porque eu esqueci o nome do item. Se o chat souber aí, me fala aí. Pelo amor de Deus. Sabe a vida. Por quê? Porque enquanto o Baradis usa o imune AD, a Carol fica batendo nele. Só que não causa dano. Enquanto o de gelo, ele vai usar o gelo e a Carol vai bater em outra pessoa, cara. Entendeu? Então, cara. Não compensa fazer esse gelinho. Compensa fazer o AD. O Venda na Tresa. O Venda na Tresa. Obrigado, chat. Então, cara. Não compensa. Não faz sentido, inclusive. Deixa a Carol queimar ultimate e você vai tancando. Olha aí. Os caras viraram na Matilda. A Matilda vai de base. Matilda não foi de base? A Matilda não foi de base, rapaziada. A Matilda saiu no limite. Não quis sair. Não queria saber de nada. A Matilda vai dando B agora. Ela tem mortal. O Baradis vai puxar o Lord. Será? A Carol ainda tá viva. A Carol é o grande... É o foco. É o dano do time aí do Aoba. Essa é a Carol. A Carol simplesmente tá full build. O Baradis vai fazendo aí o Lord. Esse Lord aqui é muito arriscado, cara. Esse Lord aqui é muito arriscado. O Baradis sabe disso. Ele vai sair no Valentina ali. Copiou a ultimate aí da Matilda. Mas a Valentina foi de base. Copiou a ultimate da Valentina? Não. A Matilda copiou da Matilda. A Valentina copiou da Matilda. E a Teto estourou. A Carol free batendo em todo mundo. E olha a briga do Aoba. O Aoba simplesmente ganhou ATF, família. A Aoba ganhou ATF e vai vindo pro GG. A Esmeralda tentou roubar. Não conseguiu matar o Baxia. Enquanto isso, olha aqui o dano. O dano da... Do Lan... Do Lan... O dano do Cecílio, cara. Em cima da Esmeralda. A Esmeralda perdeu muito HP. E simplesmente é o seguinte. A Aoba vai vir com tudo agora pra ganhar o jogo. E tá aqui as builds finais. As builds finais estão aqui, tá? O Barats tá trocando aí o item de gelinho que ele fez. Ele tá trocando agora. A Angela tem aquela build padrão suporte. Se eu fosse a Angela, eu tacaria ali e tiraria esses itens. É, tá gerando mais escudo, né? A build já tá boa. Não tem como trocar ali não. Tá tudo mech. As builds estão ok, ok. Não vejo nenhuma build assim exótica. A Carol tá jogando sem confronto, sem fim, né? Nossa, a Carol fez rugido, mano. A Carol fez rugido pra tirar a defesa, mano. Isso aqui não compensa, porque a fonte de dano não é ela. Então eu acho que um... Uma caçadora, não. Fazer esse ali um confronto causaria muito mais dano do que aquele item. Ó, Oba, Oba, vem com o Lorde. Olha isso, Cecílio lá longe batendo. A Carol lá longe, o Lorde quase sendo eliminado. Metade da vida. Entra ali na Esmeralda. Ela atacou o Correio, todo mundo correndo. Olha a Valentina, causou dano. O Barats vai de base. O Barats foi de base já. A Carol tá batendo insanamente. A Carol só tá batendo. Apenas bate, Carol. Apenas bate. A Carol vai batendo o Cambalhota. Batendo ali, já tem o Imortal. E aí o Cecílio tem o Imortal. Todo mundo tem o Imortal do time aí. Olha a Valentina muito dano. Quase mata o Cecílio. A Valentina vai de base. A Esmeralda conseguiu matar, tirar o Imortal do Cecílio. Então o Cecílio vai recuando. Olha aí o pessoal quer levar a torre pra igualar. Mas não conseguiu. A Carol vai caetando. Todo mundo vai recuando. Todo mundo aí da equipe aí da Aoba com meia barra de vida. Vai recuando, rotacionando pro mid. Porque tem Super Minions e Vini em todas as rotas, hein? Tem Super Minions e Vini em todas as rotas. Ainda é bot, é mid. O do mid acabou. Mas tem bot, mid. Será que vai levar a T3 aí pra ficar igual mapa? E é um ótimo jogo, né? É digno de uma final, né? Digno de uma final aí. O pessoal está vendo muito forte aí. Agora o jogo está mais igualado do que nunca. 22 minutos. Vai ganhar aquele que erra menos. Vai ganhar aquele que jogar melhor. E vamos lá, rapaziada. A partida tá boa, cara. Tá maluca. Que partida boa, cara. Você não encontra uma partida dessa sempre. Não é sempre que você encontra uma final assim. A Valentina tá segurando muito. A Valentina tá causando muito dano no pessoal. A Bia tá late game, tá fubilde. A Bia também tá causando muito dano. Mas aquela carry... Essa carry aqui é o dano total ali do time do Aoba. A carry aqui tá tirando baratos. Porque se... Nossa, olha o dano, meu parceiro. O Cecílio tá grandão, hein? O Cecílio já falou aqui. E aí, Exique? Sua carry tá forte? Olha eu aqui. Então já tá muito forte aí. A carry. E aí vai ser briga final no Lorde. E agora é a última briga no Lorde. E aí, o que vai ser? Será que faz o Lorde agora, Aoba? Será que segura mais um pouco? Se segurar mais um pouco, vai vir Super Minions lá no top. Porque os caras da Cyber tem mais... Tem Super Minions, né? E aí, Aoba? O que você vai decidir? Vai iniciar agora. Olha aí, os caras focou baratos. Não iniciaram. Vai resetar. Não sabe. Esmeralda incomodando. Olha, Esmeralda iniciou. Vai iniciar sozinha. Ultimate da Angela na Esmeralda. Esmeralda tankando 5. O carry batendo aqui numa doida. A Esmeralda vai saindo. A carry gastou seu ultimate. Olha o barato tentou focar ali. Não conseguiu. A Valentina tirou o... A Valentina tirou o... O Cecílio. Só que a carry tá free. A carry simplesmente tá free. A carry é a concha de dano. A carry tá batendo. A carry matou mais um. A carry não quer saber de nada. Vai matar. Vai correndo. A carry bateu passiva. Matou aí a Esmeralda. E agora simplesmente GG pelo time. GG pelo time aí da Aoba. Então Aoba veio pro GG, rapaziada. Agora é só abaixar... Só abraçar o troféu e simplesmente acabou. Abraçar o troféu e vir pro GG. Porque apenas uma Angela não vai aguentar segurar. Apenas uma Angela não é capaz de segurar esse minion. Ela sozinha não é capaz. Mas ela não tanca. A carry que nem louca batendo. E... GG. Vitória do time da Aoba aí, hein, rapaziada. A Aoba, então, aí... Grande campeã. Grande campeã aí... Da Copa Zic. De... Do dia 24 do 6, cara. Que belo jogo. Que belo jogo. O time da Cyber não soube finalizar, né? O time da Cyber não soube finalizar. A Matilda. Pegou uma nota de 8-3. 8-8 a Matilda. Acredito que a Matilda foi MVP juntando as duas, né? Juntando as duas ali de pontuação. A maior pontuação seria a premiada aí. E GG, cara. GG, então. 2 a 0. Grande campeã da Copa Zic. Eu falei que o chat lá ia ser arrumado. Mas acho que nem vai precisar, né? O chat não é Copa aqui, ó. Nem vai precisar ser arrumado. Foi 2 a 0, então. Pra... A Oba. O A Oba, então, vitorioso. O pessoal aqui do A Oba. Simplesmente estão aqui. Os jogadores, né? Temos aí o Shin... Zassi. Acho que é isso. O Bilson. O Cris. O Kaká Brother. E também o Starusa. O pessoal aí que jogou. Então, Cris. MVP. O Cris vai ganhar, inclusive, uma recarga do Caldashop. D14 de R$40, tá bom? Então, é isso. Tamo junto. Inclusive, rapaziada, tem outros campeonatos aqui na E-Puzz. A E-Puzz foi o patrocinador do canal. Muito obrigado, E-Puzz. Tamo junto, né? Pense com o carinho aí se vai ter mais algumas copas em E-Puzz. Quem sabe no futuro a gente, né? A gente lança outras apostas aí. Vamos ver se faz um X1 de... Faz um campeonato de X1. Que é uma coisa que eu queria trazer. Então, fica a dica aí. Tamo juntão. A mulher, né? A Cris, né? Eu falei, o Cris é a Cris, tá? Então, é isso. Parabéns aí. A Oba, 2x0. E olha aqui a tabela aqui, né? A T-Wars tirou a Raizu, que é a atual campeã. E a T-Wars perdeu pra Cyber, cara. E aí, a Cyber perdeu pra Oba. A Oba tirou aqui a... Bifront, né? Não vou nem ousar pronunciar, né? E aí, também... E... Calma, tem a Zeus. Cadê a Zeus? Ah, não. A Zeus tá aqui, né? A Oba tirou a Zeus, ó. Tá vendo? Então, acabou tirando a Zeus. E a Raizu ficou pelo caminho, pela Copa. Parabéns aos moleques aí. Os dois times novos aí na Copa. Tamo juntão. É nóis. Espero que vocês tenham gostado aí da Copa. Espero que você possa aproveitar mais as outras Copas, se tiver aí no dia no futuro. Novidades em breve. E é isso, rapaziada. Tamo juntão. Um forte abraço. É nóis. E falou.